Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu estava com aquela coisa de fazer música, fazer música, fazer música e eu não percebia o quão grande era a influência do teatro, da performance, da coisa dramatúrgica. A minha própria atuação no palco é de ator. O samba eu nasci ouvindo, agora o atonalismo eu fui aprender, quando cruzei o Arrigo. Quando eu dizia que gostava de diversões eletrônicas, as pessoas ficavam completamente loucas comigo. Você tem uma ligação muito forte de aglutinador, que fazia coisas junto. Isso, isso, é um agitador. Um agitador. Eu falei pra ele, Arrigo, a sua música mudou minha vida. E ele falou, pra melhor ou pra pior? E eu respondi, não sei. Você nunca falou o que gostava. Oca, 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 oca.